Se eu tivesse que ir Um par de asas pra chegar no céu Alcançaria as nuvens só rapidamente Me realizava, mas infelizmente Você me despreza de modo cruel Eu queria ser um homem pássaro Pra voar pelo espaço sozinho Vira em busca da estrela mais alta Que toda noite brilha em seu caminho Se eu tivesse essa força maior De pegar essa estrela na mão Lidaria como presente Em troca de um cantinho do seu coração Se eu pudesse aquecer-me um pouco Deste seu calor Este homem que muito te ama Não sofreria assim Apertaria em meus braços Quem eu tanto quis Por um momento eu seria feliz Eu queria ser um homem pássaro Pra voar pelo espaço sozinho Ir em busca da estrela mais alta Que toda noite brilha em seu caminho Se eu tivesse essa força maior Se eu tivesse essa força maior De pegar essa estrela na mão Me daria como presente Em troca de um cantinho do seu coração Se eu tivesse essa força maior Se eu tivesse essa força maior